Quem está indo para o litoral norte deve ficar atento nesta sexta-feira, pois a previsão é de tempo instável. Já na metade sul, o sol predomina ao longo do dia. As temperaturas seguem elevadas em todo o estado. Na região metropolitana, sol com muitas nuvens e máxima de 31 em Porto Alegre. Já no litoral norte, o tempo não deve agradar muito aos veranistas. Céu nublado com pancadas rápidas de chuva. Faz 29 graus em Torres. Chuva passageira também na Serra Gaúcha. Mínima de 15 em Caxias do Sul. Variação de nebulosidade na Campanha e na fronteira oeste. Faz 31 graus em Santana do Livramento e 34 em São Paulo.